Olá pessoal, eu sou a Andrea do Consciencial.org e estou aqui para falar para vocês de um assunto que é muito importante para as nossas vidas, que é o perdão. Falar de perdão é falar também de desapego. Por quê? Porque a gente tem que se desapegar dessa energia. A gente tem que deixar fluir, a gente tem que deixar para trás essa energia que fica com a gente quando a gente não perdoa. Porque quando você não perdoa o próximo, quando você não perdoa aquele que te pagou, você está ligado energeticamente a ele. Então, uma coisa que você pode fazer, comece aos poucos, você não precisa fazer grande coisa. Nós conhecemos uma oração, que é a oração do perdão da Seishonoye, que a gente estuda várias linhas, várias filosofias, religiões, e essa oração do perdão, ela funciona. Então, eu vou falar aqui para vocês como é que é essa oração, e como é que você deve fazer. Você pratica essa oração, são 49 vezes. Então, você pode fazer sete dias, sete vezes por dia, ou em um dia, as 49 vezes. A oração é assim. Fulano, eu te perdoo e você me perdoa. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa. Portanto, eu também te perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com o seu imenso amor. Pratique essa oração que você vai obter resultados. Um abraço e até o próximo vídeo.